A classe 49 FX era a última do programa olímpico. Martini Grael e Caena Cunzi se penduraram, fizeram força e passaram a maior parte do tempo atrás do barco da Nova Zelândia, que tinha ali o ouro provisório. Na última volta, no momento em que as velejadoras precisam escolher um dos lados da raia para velejar contra o vento, Martini e Caena decidiram arriscar. Foram pelo lado oposto ao das rivais. Era a única opção de a gente passar na islandesa, porque se a gente fosse do mesmo caminho para ela, ia marcar a gente. Então, acho que foi uma estratégia muito boa que a gente usou e valeu a pena, né? A chegada foi apertada, mas o bandeirão do Brasil na vela cruzou dois segundos à frente do barco da Nova Zelândia. Martini e Caena, campeãs olímpicos. Elas não têm medo de tentar estar, de vento, frio, de nada. Lindo adversárias. Elas vão à luta, elas são guerreiras mesmo. Guerreiras, sim, porque era pressão, hein? Sobre Caena Kunze e sobre Martini, que carrega o sobrenome mais vitorioso da vela nacional, o pai, Torben, tem cinco. O tio, Lars, outras duas medalhas olímpicas. Acho que elas estão, assim, de parabéns, porque foi uma pressão enorme, né? E elas saíram, né, fantasticamente ganhando a regata e ganhando os jogos. Então, muito bacana. As águas da Bahia, tão maltratadas pela poluição, eram agora o melhor lugar do mundo para amigos, parentes, torcedores de Martini e Caena. Cara, nunca recebi tantos abraços na minha vida, antes e agora, depois da medalha. Cara, mas o mais legal foi quando a gente chegou em terra e a gente... Pô, eles levantaram a gente no barco, cara, foi muito demais. Eles levantaram o barco, hein? Nossos amigos são demais, né, cara? Minutos depois, as atletas da Marinha estavam no lugar mais alto do pódio. Na Galeria de Heróis Olímpicos, o primeiro título da vela feminina do Brasil. A Galeria de Heróis Olímpicos, o primeiro título da vela feminina do Brasil.